E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Se você quiser nesse improviso, deixe o seu estado crítico. E olha que simplesmente eu tô fazendo o meu. Não ligo pro dos outros, porque na internet eu não sou crítico, tá? Entende a diferença de palavras. Quatro versos. Respira um pouco e começa a assimilar, senão eu tô vendo como é o efeito de doce. E a tua mente eu vou deletar. Vai ter que derreter, vai ter que treinar, se quiser exercer. Porque nesse R.A.P. você pode ter a certeza que o grafa vai te arrebentar. Tento fazer a métrica, ficou uma bosta. Isso daí conta que te define. Minha mente não tá doce, mas cê quer ganhar de mim, então na frente não afine. Isso aí que te define, por isso meu mano, cê manda mal. Gosto de cuidar da minha saúde, não é estado vegetal. Eu como alguns vegetais, você tá ligado meu mano. Diferente de você, que paga de tal, que paga de tais. Mas os seus vestes, apenas vegetais. É por isso que eles, mal me incomodais. Aí, vê se você aprende. Cê tá ligado meu mano, que cê dá falha, a que cê se atrapalha. Eu tenho qualidade, capacidade, cidade, humildade. Isso aí que é a métrica na batalha. Métrica, ah, ah, ah. Desculpa se você é um babaca nesse proceder. Vou te bater, o que eu acabei de fazer foi um beabá. Mas eu acho que eu tenho que explicar. Ou será meu mano, que aqui você não culte? Tô explicando pra rapaziada, meu rap é vegetal. Ou seja, ele é bom pra saúde. Ele é bom pra saúde. Exatamente. Só que o seu rap, mano, ele é um fútil. Por isso, meu mano, que você não é potente. Você quer fazer um beabá? Desculpa, meu mano, porque sua ideia, meu mano, não é peripérica. Ela não é ética. Não vai fazer um beabá, só vai babar pra minha métrica. Você que segue com esse tipo de estética. Que agrada o quê? Gente que tá no rap de 2000 e ontem, ontem é uma mente estética. Minha rima é elétrica. Assim que vai fazendo truta. Por isso que agora eu posso te mostrar que vou te amassar. É rima métrica. Ou seja, de novo, você quer que a métrica eu possa voltar pra te ensinar? Pode vir me ensinar, tô pronto pra aprender hoje. Porque o rima é em 2000 e ontem. Tô inspirando MCs como você pra rimar hoje. Apaga, gente. Você tá ligado, meu mano, que eu vou honrar no beat. Até porque se eu tô rimando no foco, posso não tá afiado, mas tô no beat. Obrigado por ter pavimentado esse caminho que a gente tá trilhando. Mas você tá percebendo a geração que tá chegando? Então vê se aceita, o tempo tá passando. Patrícia, eu tô atropelando. É por isso que uma coisa eu posso afirmar. Beleza, você pavimentou essa estrada, mas agora respeita que já virou o meu lugar. Tudo bem, só que eu não quero o seu elogio. Claro que o tempo tá passando. Eu sou esperto. Arrumei o meu relógio. Ei, você tá ligado, meu mano? Por isso que pra mim você é um MC de Iraque. Claro que o tempo tá passando. Pra mim você tá perdendo. Mas calma que eu te compro um tic-tac. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor fatality aqui desse vídeo, rapaziada? Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. É zoado, trapstar. Sabe falar sobre remédio, cê toma um lean. Parceiro, sem maldade, você pode até tentar. Eu tenho farmácia, quero ver, vem contra mim. Porque a farmácia é de rima, sem maldade. Todos trajam preta, pra menor de idade, às vezes é treta. Falo sobre rap que agrega. Se você não aguenta, mano, esqueça. É, mas o seu vocabulário tá parecendo até uma drogaria. Porque só vem, mano, as drogas dessa rima. Você tá tentando fazer rima. Falando que eu sou trapstar. Não tô entendendo o seu clima. Conheço sobre o rap nacional. Por isso que eu tô falando sobre tudo que dá na minha telha. Você falou que é gog, mas tá mais para Van Gogh. Tipo o Aldo do Criolo, eu dou um nó na sua orelha. Não precisa, meu parceiro, não venha pesar na minha. Sua rima é tão fraquinha, tão zoada e tão lascada. Que minha orelha dá um nó sozinha. Cê tá ligado que o bagulho é muito louco, irmão. E então tranquilo, você sabe qual que é, ficou osso. Porque na quebrada, se você confundir focinho de porco com tomada, perde o pescoço. Perdi o pescoço, mas eu não perco o meu Tá intacto aqui, colado com a cabeça Então o que você tem pra dizer? Achou que ia ganhar do apolo? Meu mano, eu só respondo e esqueça Você tá falando muita merda Por isso que agora, meu mano, a sua púpila dilata Você falou até sobre nó O seu nó vai ser na garganta Vai ficar até parecendo gravata Vai ficar bonito, elegante Vou pro baile, olha eu lá bailando Por enquanto eu vou mostrando o que é freestyle Descola o seu pensamento do seu crânio Vai! Péssimo respeito, essa é da hora Trocação sincera, sei que cê é bom Mas parceiro, vai aguardando Treinta, treina, cinquenta edição E vem bater aqui com o magrão Vem aqui bater com o magrão Eu posso até treinar a cinquenta edição Isso não importa porque tá dentro do meu sangue Tá no meu DNA Eu nasci mesmo pra ser campeão Então não me importa, meu mano Você já sabe Porque você tá só se garantindo com a vitória Enquanto você ganha uma Eu continuo correndo Porque uma derrota não apaga minha trajetória Nunca vai apagar a trajetória de quem é lutador Então tá ligado, meu parceiro Ganhar ou não ganhar E segue o jogo Eu sou é lutador Cê nasceu Pra ser um vencedor Da hora de verdade Que cê nasceu pra vencer Mas mano Aonde você nasce pra botar sua cara Eu venho nessa luta E eu só vim pra te bater Cê não vem com a rima de suporte Por isso que eu falo Que ele esguita, mas tá osso Ele rimou lutador com lutador Aprendeu carabigol Com pescoço, com pescoço Depois você fala que você é o rei É o freestyle Ele é o magrão Enrola com uma pá de rima E fala Caralho, isso é punchline É o crime dela crime Mas sua rima é muito falsa Toda vez o prato paga de crime Se pega numa arma Ele vira e mija na própria calça Paga muito de crime Pelo amor Eu nem vou falar que isso é uma inspiração Para pra compor Toda vez cê prova que cê é do condomínio Tá ligado o que tomar no peito Vai achando que na favela É só o criminoso que tem que manter respeito Vai nessa luta Cê tá achando que é da hora Tá ligado que eu venho com dois pés no peito Não tem essa dia O criminoso é o crime Se cê nasceu na favela Pra disciplina tá sujeito Porra nenhuma Cê fala de respeito E nessa eu prossigo Da hora cê fala de respeito Quando convém Quando eles vacilaram Cê não teve respeito comigo Aê Você paga de disciplina Não é porra nenhuma Isso aqui é batalha de rima Eu só mando verso meu mano Eu não pago Então se acostuma Como se eu sabia que a batalha era dois versos Porque eu tava assistindo E porque eu prestei atenção Você que tá aí reclamando Que os cara não falou Isso não é o trabalho dele Seu chorão Para de ser frustrado Você que tava de olho fechado Ninguém foi vendar você Só que você ficou na dúvida Não é o trabalho do cara Explicar qual é a colocação Então o que nós estamos fazendo aqui O que cês tão fazendo aqui É só improvisação Ei Para com isso Cê tá ligado meu mano Que eu passo o verso e vou além Cê paga de pá É o debochadão Mas cê só conta o verso pra ti Quando convém Se você perguntar o que eu Estou fazendo aqui Eu vou te responder Que eu vim pra rimar Se perguntar o que eles Tão fazendo aqui Eles vão te responder Eu vim no canto te reclamar Tá suave lá Todo mundo é MC igual você A gente erra e nós também sonha Mas cê podia ter errado E ficado quieto Tentar explicar o erro Faz você passar vergonha Só que eu não tô tentando explicar Só que isso é batalha de rima Você me atacou E eu vou ter que retrucar Não é assim que funciona Sinceramente Meu truta cê não elabora Eu não tô explicando o meu erro Tô causando o seu enterro Eu tô fazendo minha função de MC Rimando até agora Tá bom Eu percebi que a batalha é um jogo Que pelo visto você não sabe jogar Se eu tô atacando Cê tem que atacar Mas cê tá respondendo Com mais argumentos pra eu mandar Ô caralho Ó o que cê tá fazendo Cê tá querendo acabar com a festa na hora Ai erraram a contagem Eu errei a rima Devolve minha bola que eu vou embora Geral, caralho Tudo que cê fala vira graça Eu já vejo sua torcida arregaça Esse da hora mano Esse é seu progresso Mas não adianta Você fica só carcaça Cê fica até sem graça Acopliu Foi o verso Mesmo assim eu mostro pra você Que não adianta Cê me ganha com o verso Que é meu Ai que eu me pergunto Meu parceiro Como eu perco com essa anta Puta que pariu Como perdeu Mas como cê perdeu Você falou um monte de coisa Mas cê tá panguando Porque deixei eu te dizer Vai se fuder Você não perdeu pra mim Como eu copiei seu flow Cê perdeu pra você Mas Pega a sua visão Que cê foi amassado Virou no meu bolso Cê fica pecado Troca o flow Mas eu faço uma rima melhor Eu te deixo dobrado Mais rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo mano A conjugação e o tempo tá zoado Meu parceiro Eu dou meu melhor Eu tô ligado que cê é fraco Eu mesmo que sou meu adversário Dentro do espelho que eu encaro O único mano que já me deita na palavra Porque você é fraco e você trava Mano eu te deito na rima e na pancada Se o seu espelho que é seu maior adversário Você tá fudido pra caralho Porque vai ter de comprar outra Porque eu fui lá e quebrei No dia que não foi o trabalho De fazer aquela música maneira Acabei contigo aqui Uma grande brincadeira Olha só Você falou que eu copio o flow Que eu copio a rima Não Eu copio o flow O rima eu faço uma melhor Não Cê não precisa dar melhor parceria Eu vou te mostrar agora Como mata Com um jeito prático Eu sou feio E eu tô já vindo da trincheira Eu não mosquei com você O meu espelho LED plástico Por isso ele não quebra Porque se fosse de vidro Eu tinha quebrado antes de você ir lá E se eu tivesse conceitado o espelho E quando cê chegasse De novo ele ia quebrar Olha esse cara Porra Com essa cara aí Que não faz nenhum sexo Porra O seu espelho é de vidro Falar pra mim Como é que cê vê seu reflexo Vai deixar Vai deixar Espelho porra Caralho Como é que não tem espelho de vidro Tem que ter de vidro Senão cê não vê seu reflexo Burro pra caralho Caralho Tá fudido Você aqui já tá fudido Você não é burro meu parceiro Cê é astuto Eu que fico aqui compreendido Como que cê fez o filho Essa porra nasceu no susto E com todo o respeito Sem maldade Vai aí Ó Ó Ó Ó E no máximo respeito Eu não curto falar de terceiros E acabou a palhaçada Cê citou seu filho Eu respondi com o trocadilho O menino é bonito Nasceu igualzinha cunhada Vem O primeiro filho Porra Graças a Deus Que nós seu bonitão Demorei pra caralho Pra caçar a cunhada Mas cê viu Caralho Minha mulher é um avião Mas você sabe que minha irmã é braba O primeiro filho nasceu no ódio E o segundo filho nasceu na raiva Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos Aqui no canal RimaSulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar Nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal RimaSulo HD E eu também estou enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições Mais brabas Da batalha da aldeia Da batalha do coliseiro Do canal do Dinos De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSulo HD Aqui